Vai. Vai, eu já dei. Então vai, sopra. Vai. Isso. Agora você vai tentar fazer assim, ó. Você vai assombrar, ó. E pegar por ela de novo aqui, ó. Tá. Tá vendo? Ó, soltou. Vai pegar ela de novo, ó. Peguei. Vai, você agora. Pega ela. Aí, isso. Pegou duas? Acho que essa daí vai estourar. Quantas você pegou? Três. Vai. É o fim do Mickey. É o Mickey mesmo. Agora vai, solta. Faz mais uma vez. Pegou? Muito forte. Vai. Ó, primeiro com o pé direito. Qual que é o pé direito? Isso. Não vai. Primeiro com o pé direito. Só com o pé direito. Vai. Isso. Mais uma vez. Ok. Não vai pegar aí. Vai. Agora, me mostra o pé esquerdo. Vai. Então, levanta que eu vou soprar só a bolinha. Só com o pé esquerdo, hein. Vai. Só com o pé esquerdo. Esquerdo. Ó. Isso. Agora, você vai estourar com a mão direita. Combinado? É. Isso mesmo. Com a mão direita. Depois, com a mão esquerda. Vamos lá. Mão direita. Vem. Pega. 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 Você tem que pegar assim, ó. Aí. Pegou. Vai. Com a direita. Pega. Agora, com a esquerda. Esquerda. Um. Só a esquerda. Dois. Três. Mais uma vez. Esquerda. Agora, você vai bater mal, mano. Tá bom? Tá. Estoura a mão de meio ou não? Isso. Mais uma. A outra. Mais uma.